No Vale do Rio Doce, entre as cidades de São João Evangelista e Guaiães, uma mulher e o filho numa motocicleta bateram em um cavalo que estava solto na rodovia. A ocorrência aconteceu no período da noite. A mulher quebrou os braços e teve ferimento no rosto. O homem, ferimentos leves. As vítimas que não tiveram as idades divulgadas foram encaminhadas para o hospital. Não há informações se o animal morreu ou quem é o dono.